Música Sei que os que confiam no Senhor Rebigoram suas forças Suas forças se renovam Eu não posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Pois confio no Senhor O seu amor é o que me conduz Posso voar Estubir sem me cansar E pra frente sem me fadigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Rebigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor E pra frente sem me fadigar Vou com asas Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Eu posso ir muito além de onde estou hou